Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, bom dia senhor, bom dia senhora, bom dia, bom dia a todos, bom dia. Bom dia, hoje é quinta-feira minha gente, faca na caveira, é isso mesmo, muita coragem e disposição, vamos à luta irmão. Dia 20, dia 20, 20 de dezembro 2018, o Bandeira 2 está começando agora aí na sua casa, ao vivo, para o Maranhão inteiro. Feliz Natal gente, Feliz Natal pessoal, Feliz Natal, é, Feliz Natal para o senhor, Feliz Natal para a senhora, bom dia também para você aqui na capital, bom dia para você não ter... Olha, daqui a pouquinho os números, as redes sociais, você vai podendo interagir conosco, é importante o seu comparecimento, bom dia. Bom dia para o senhor que vai para o trabalho, gente que já está no trabalho agora, né, atividade pessoa. Aqui na área do comércio informal, o pessoal que está montando a barraca, o tempo melhorou, sinal de que pode ter boas vendas hoje, né, pelo menos por enquanto. Você também aí das padarias, o pessoal das feiras, é, é, mercado, o pessoal lá da feira, lá da cidade operária, é, bom dia. A Meire da Banana, lá na, lá na cidade olímpica, bom dia dona Meire, bom dia, boas vendas, boas vendas também. O pessoal também, o pessoal também, lá na feira aqui no Mercado Central, obrigado, bom dia, aqui na região central da cidade, mercado do peixe, é, também. E lá na feira, lá do Bairro Anjo da Guarda, também, bom trabalho. Aí para vocês, meus colegas, feirantes, bom dia, bom dia. E você vai ver, no programa desta quinta-feira, cerca de 100 famílias da comunidade do Engenho, perderam foi tudo, derrubaram tudo lá. Mesmo, né, com aquela ponderação feita pelo secretário de Direitos Urbano, Francisco Gonçalves, enviada ao juiz lá de São José de Ivo Amar, não teve nem dó nem piedade, mandou passar a máquina, derrubar tudo. Anos e anos da vida dessas pessoas perdidas, arrastadas pela máquina, pelos tratores. Mas, embora, né, o secretário tenha argumentado, né, que era o juiz esperar mais um pouco, porque essas terras lá do Engenho, elas estavam em processo de avaliação, né, pela FUNAI. E aí deveria ser uma resposta aí da FUNAI para reconhecer essa gleba lá como terra e território indígena. E aí, infelizmente, não deu tempo para nada. Essa ação se arrasta na justiça já deu muito tempo, né. E aí, provavelmente, essas pessoas lá que agora não tem nem para onde ir. Perderam tudo e agora não tem nem para onde ir. E ainda você vai ver também 30 quilos de maconha apreendidas pela Senac lá na região da Forquilha. A dona Carol, que, de acordo com a polícia, era a dona da casa onde era armazenada a droga. E de lá era feita a distribuição da casa da dona Carol. E quem fazia a distribuição era o seu formiga. Olha aí, que dupla. O seu formiga era quem fazia a distribuição. Os dois foram presos, tanto a dona Carol quanto o seu formiga. E autuado em flagrante. Uma parte da droga ele já estava transportando e a outra parte, 13 quilos, ele transportava. E a outra parte, 17 quilos, estava lá, guardada lá na casa da dona Carol. E ainda você vai ver também. Homem é preso aqui em São Luís. Acusado de estuprar uma criança de 7 anos. Meu Deus. Eles não também lá em Lima Campos. A população ainda agarrou ele lá. Lá em Lima Campos, na cidade de Lima Campos. A população ainda agarrou ele lá. E tal. É claro que não. Não justifica. Nada justifica tentar fazer justiça com as próprias mãos. O certo é entregar para a polícia e confiar na justiça. Isso é que tem que ser feito. Mas aí as pessoas também pegaram ele lá e deram uma sua até a chegada da polícia. E você vai ver também. Polícia alerta para os cuidados com sacos em grande quantia. Essa época é crítica, viu? A semana teve aquele tiroteio ali na Avenida Vitorino Freire, ali da Areinha. O cidadão foi fazer uma 120 mil. Operação bancária lá. E aí fica de olho. Tem informação privilegiada. A polícia nunca conseguiu provar. Essa que é a grande realidade. Mas como é que o cara sabe que o cidadão está fazendo um movimento de uma determinada quantia, o horário, a roupa e o carro que ele está usando, enfim, para praticar a famosa saída bancária, né? Pois é. Então se você vai movimentar, vai sacar dinheiro comum nessa época do ano, e aí toma um todo cuidado. É preciso se precaver. Tomar todas as providências cabíveis. É porque vida, o dinheiro o cara levou, o cara trabalha e vai correr atrás de novo. Agora a vida. Esse é o maior bem que a gente pode possuir. Não pode brincar, facilitar, não. E esses caras não têm nem dó nem piedade para tirar a vida de uma pessoa. Então preste atenção, viu? Fique atento. Fique ligado. Um olho, ó. Você fica assim. Um olho no peixe fritando e outro no gato. Olha lá, esperto. Olha, o programa está no ar. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. São seis e seis, viu gente? Seis e seis. Hoje é quinta-feira ainda, tem atividade. Você vai para a luta, vai para o trabalho e vai muito bem, né? Um bom trabalho para o senhor que está saindo daqui a pouco. Olha, é melhor o senhor sair de casa um pouco mais cedo, sabia? É, porque aí o senhor evita aqueles transtornos, aquela correria, não leva a nada. E dá tempo para o senhor ir lá, levar as crianças na escola e aí está tudo bem, está tudo certo. Se adiante, viu? Se adiante. Minha amiga dona de casa, como é que vai, senhora? Prazer enorme mais uma vez estar com a senhora aí nessa nossa relação de confiança. A senhora confia perfeitamente porque a senhora sabe. Aqui não tem mimimi, aqui a conversa não dobra a beca, não entra em fila e também não faz curva. O papo é reto, senhora. É isso que eu lhe digo, é isso que o papo é reto. Olha, a senhora pode já ir, vai dar um WhatsApp aí. É 991-66-1463, é aquele lá nosso que está, a senhora tem confiança total e sigilo absoluto. Aqui, pai, aproveita enquanto ela não está me vendo. Então, 991-66-1463, exatamente, você vai mandando, vai chegando, de boa, de boa. E muita simpatia também. Pode ligar lá na produção, aquele outro número lá, 321-430-14, é ficha. A Drica já está lá, sempre muito prestativa para lhe ouvir e tal. Se não tiver nada para dizer, diga um bom dia e diga, manda um salve. Pronto, está tudo bem, está em casa. E vá lá, sai de casa bem informado. Aí você vai ver, inclusive, detalhes lá dessa operação, da reintegração de posse, lá do engenho, da comunidade do engenho. Que sofrimento daquela gente. Vá lá no nosso portal, ma10.com.br. Entendeu? E ainda você pode mandar um e-mail, por que não? É b2-slz, arroba, sistema difusora, ponto com. Correto? Claro, é nós. E se não for a gente, é nós de novo. O senhor sabe como é, né? E dê uma olhada lá no blog, Silvan Alves, Bandeira 2. Está lá, você acessa, dá esse acesso lá no blog. Silvan Alves, você vai ver também a notícia lá. Entendeu? Exatamente, combinado. Fechou o meu fechamento. Olha, cerca de 100 famílias. Lá da comunidade do engenho. Área do município de São José de Ibamar. Perderam tudo. Aquela gente pobre, humilde, perdeu tudo. Lutando para sobreviver. As máquinas lá para derrubar o tudo. Cumprindo a reintegração de posse concedida. Pela justiça do Maranhão. A justiça lá de São José de Ibamar. Os moradores ocupavam esse espaço de pouco mais de 70 hectares. Lá eles produziam, forneciam inclusive hortifruti grangeiro aqui para as feiras e mercados. E você ia ver o açude que tinha lá, cheio de peixe lá. Perderam foi tudo. Perderam foi tudo. Foi passando na máquina, passando rodo, sem dó nem piedade. Acompanhe. Está na lente. A reintegração de posse começou pela área denominada de Engenho 2. Cerca de 100 famílias ocupavam o local há pelo menos um ano. Após a negociação com a polícia, foi dado um prazo de 30 minutos para que as famílias retirassem seus pertences, até que tudo fosse derrubado pelas máquinas. Jaqueline foi uma das primeiras ocupantes do terreno. Se emociona ao ver a casa tendo que ser desmanchada. Eu choro não por mim, pelas minhas parceiras que não teriam casa para morar, ter uma senhora ali que não tem para onde ir. Entendeu? Nós lutamos muito aqui, mas é a vontade de Deus. Mesmo o desespero de Milena, prestes a ter o primeiro filho, não sabe o que fazer. Vou bater neném. Nesse que vem. Praticamente estou perdendo tudo que eu construí aqui. Não sabe o que fazer agora? Não. Já durante a tarde, o clima ficou ainda mais tenso. Um território ocupado pelo povo que se declarou da etnia Tremembé. O batalhão de choque foi acionado. Houve revolta. A gente não aguenta ver isso. É difícil chegar a esse ponto. É difícil. Vou ter que passar por cima de mim. É terra para fazer consulto. Vamos fazer nova terra. Poucozinho está na nossa terra. E não tem nem que tal. A comunidade que vive do plantio e da venda de hortaliças e legumes viu tudo ser destruído pelos tratores. Pouco pôde ser salvo das construções e da plantação. Me partiu o coração em ver toda aquela produção de um senhor de idade de setenta e poucos anos que trabalha diariamente nessa terra vendo sendo destruído. Você viu ali seu filho ali e também não aguentou ver aquilo. Essa não é a primeira vez que o povo Tremembé vive essa situação. Somente este ano houve outras duas ações de despejo. Ao todo, foram sete. Perder isso aqui é o que representa as nossas mortes. Porque nós vamos enfrentar nós não saímos de dentro do território nem mortos. A polícia vai vir enfrentar nós e nós não vamos sair do nosso território. O Conselho Indigenista Missionário e a Defensoria Pública acompanharam e recorreram do cumprimento da decisão. Nós já entendemos como é que a comunidade vive. A comunidade vive plantando. eles têm uma união muito legal e realmente em prol dessas famílias. Eles são unidos em prol da produção e seu bem-estar social. A comunidade está apreensiva porque o seu espaço de reprodução física, cultural é um território tradicional na qual eles vivem aqui há muitos anos. Então, esse momento afeta diretamente a vida dessas pessoas. E aí, essas pessoas estão a situação fica muito apreensiva. É, pois é, muita estesa, muito grande. E como eu já disse, não adiantaram as ponderações feitas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, os estudos, os levantamentos que estavam sendo feitos pela FUNAI. O juiz não quis saber, não. Tomou essa decisão e na hora que esse cara vem se arrastando já há um bom tempo. E aí, apressadamente, no apagar das luzes, vai lá, que agora vai ter o recesso, inclusive, do judiciário. Vai entrar de recesso. E aí, o juiz vai lá e taca a caneta, determinando que a vida dessas pessoas, anos e anos de trabalho, desçam tudo na pá carregadeira. tudo levado. Meu Deus do céu. E aí, o pior, que essa gente agora não tem nem para onde ir, para onde vão essas pessoas, né? É, infelizmente. Só relembrando que essa ação é movida pelo ex-deputado Alberto Franco, que é quem reivindica a posse de toda essa terra aí, todo esse terreno aí, diz que é dele. e aí foi ele que moveu a ação que acabou resultando nessa reintegração de posse aí. Olha, minha gente, tem novidade, você já sabe, novidade, eu não posso falar para vocês das novidades que tem lá no Presão da Claro, porque eu quero você muito bem aí nessas festas aí de final de ano. Senhora, faça aí, você pode pagar por dia ou por semana, a senhora já sabe, usou um dia, pagou só um real e noventa e nove centavos, aí fala, ilimitado, né? É, de claro para claro. mais dez minutos para outras operadoras e é muito mais. E ainda tem, sabe, cem megas para a senhora navegar com o WhatsApp à vontade, velocidade varada, 4.5G, essa é até dez vezes mais rápida, claro, lógico, né? Então, ou a senhora prefere usar a semana toda, é assim? Pois tem também, é só nove reais e noventa e nove centavos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, até dois gigas de internet e o WhatsApp nem sai do grupo da resenha, está todo tempo lá resenhando. Essa oferta, moça, vale até repetir, é assim, usou um dia, pagou só um real e noventa e nove centavos, não usou, não paga nada. Prefere falar a semana toda, é isso? Então, só nove reais e noventa e nove centavos com ligações ilimitadas. É isso aí, pessoal, é isso aí, minha gente, presão, claro, você escolhe, falar e navegar muito, por dia ou por semana. E aí, você está esperando o que mesmo, senhor? Deixe de mimimi. Não, deixe de mimimi. Vá, faça hoje mesmo, passe o presão da Claro aí para esse seu celular, mande me informar, mande o seu número, dizendo, está tudo bem, está tudo certo, tranquilo e favorável, e vamos para cá, ó, vai malanda. O presão da Claro não para, agora você pode pagar por dia ou por semana. Por apenas um e noventa e nove, você fala ilimitado, navega muito, e tem mensagens de WhatsApp à vontade, ou nove e noventa e nove por semana para falar ilimitado, navegar ainda mais e ter chamadas de voz e vídeo do WhatsApp sem gastar sua internet. Presão nesse celular. E aí, está dentro? Por dia ou por semana? Claro, você merece o novo. É isso mesmo, você já sabe, né? Falar aí, navegar muito, internet varada, 4.5G, a velocidade, é na Claro, é na Claro, claro que é na Claro. Então, senhor, um real e noventa e nove centavos por dia, também não usou, não paga nada. Ou então, nove reais e noventa e nove centavos por semana. Saiba mais, senhora, lá em claro.com.br barra presão claro. Você merece o novo. É, é isso mesmo. E olha, policiais da Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico, o SENARC, prenderam lá no bairro da Forquilha, seu Cleonilson Gomes Oliveira, mais conhecido como seu Formiga. e também a dona Luciana Santos do Carmo, conhecida como Carol. Tá lá os dois aí, ó. Seu Formiga e dona Carol. Com eles, a polícia apreendeu algo em torno de 30 quilos. Nossa, tava surtido, olha lá, chega, tava empacotado, nas sacolas. 30 quilos. Maconha prensada. CENILS foi preso no momento em que ele havia acabado de receber. 13 quilos. Ela chamou e disse assim, faz a entrega lá, meu filho. 13 quilos. E aí a polícia abordou ele. Quando abordou ele, encontrou os 13 quilos. Onde é que tem mais? Onde é que tem? Aí foi lá na casa da Carol e lá os agentes descobriram que a casa dela era usada pra depositar a droga, armazenar. E lá eles encontraram mais 17 quilos da droga, ali na Forquilha. Além da balança de precisão, que não pode faltar na contabilidade. A balança de precisão pra fechar, né? A polícia descobriu que a casa dela era utilizada lá pra armazenar essa dona Luciana. E aí depois ela se encarregava de chamar o senhor formiga. Sabe o que ele chama? Ele tem esse nome de senhor formiga? O senhor não sabe não? Porque ele transportava, não tem formiga? transportando aqueles... E aí ele fazia o transporte, ele chamava-se o formiga. Eles botaram o apelido dele assim. Então os dois foram encaminhados lá pra sede da Senar, que fica ali no bairro de Fátima, e eles foram autuados em flagrante. Infelizmente, mais uma mulher. Você até contou a quantidade de mulheres que foram presas esse ano envolvidas com tráfico que é uma quantidade enorme, absurda. Até o ano de 2017, segundo dados do DEPEN, 78,5% das mulheres presas no Brasil estão envolvidas com isso aí, presas por envolvimento com o tráfico de drogas. E aí tem uma série de motivações que levam a mulher a esse caminho aí. E também diz esse mesmo dado de que essa população carcerária, feminina, ela cresceu de forma assustadora. 82,6% no ano de 2017. Uma quantidade enorme de mulheres indo pra cadeia. E nesse percentual também que é altíssimo por envolvimento com o tráfico de drogas. Se associando e às vezes a mulher comandando. Não se tem visto aí. A mulher deixou de ser mula, de trabalhar como mula, transportando, levando, entregando. Não. Ela agora já está ocupando um espaço lá na hierarquia do crime, no topo. E comandando mesmo o tráfico de drogas. São 6,19. 6,19. Olha os seus compromissos, hein? Quero dizer nada não. Não vá se atrasar. É bom dia. E mais uma vez, bom trabalho. Olha, nessa época do ano, cresce o número de assaltos da pessoa. E a polícia faz um alerta para as pessoas terem todo cuidado com a segurança pessoal. Tem até uma cartilha aí que orienta as pessoas que vêm fazer compras aqui no centro para transportar aquelas bolsas gigantes, cheias de coisa. Para quê? Não. Não tem necessidade disso. O senhor precisa também se precaver. Essa semana, olha, a polícia prendeu o motorista de aplicativo, não é? Que junto com os comparsas dele, estava assaltando na loja de departamento ali no Coafuma. Esse é o que eu mostrei ontem. Em outro bairro ali na Areinha, houve aquele tiroteio com aquela saidinha bancária. Os carros lá, tudo cheio de perfuração, os carros lá, que fica muito carro estacionado lá. E também o vidro da porta do banco também, estilhaçou de bala, de tiro, nessa saidinha bancária. Então, redobre a sua atenção, viu? Acompanhe. Está na lente. No bairro do Coafuma, cinco homens assaltaram uma loja de departamentos. Levaram celulares, tablets, TVs e outros equipamentos eletrônicos. Na fuga, utilizaram dois carros. Num deles, o grupo foi interceptado pela polícia. A mercadoria roubada foi recuperada, os ladrões presos, inclusive um motorista de aplicativo de carro que tinha se trancado dentro do porta-mala de um dos veículos para se passar por vítima do bando. Esse Uber que é o Fordicá, nós localizamos lá no Turu, ele dentro da mala. E para a gente, até aquele momento, ele era uma vítima. Só que ele, no final da ocorrência, ele entrou entrando em contradição. Ele que falou para a gente que a fuga está dando no renegue de branco. Aí a gente pensa, se ele estava no porta-mala, como é que sabia que estava no renegue de branco? O outro assalto foi uma saídinha bancária nesta agência do Banco do Brasil no bairro da Areinha. A vítima teria sacado 140 mil reais do banco e foi abordada na saída por três pessoas que chegaram numa moto e anunciaram o assalto. Houve tiros. Dois suspeitos foram presos. O terceiro, que estaria com todo o dinheiro, conseguiu fugir. Hoje pela manhã, tapumes eram colocados no lugar do vidro quebrado por tiros disparados durante o assalto. Assustadas, as pessoas que trabalham próximo ao banco não queriam comentar sobre o caso. Todos nós assustamos, né? O tirotei, todos nós assustamos. Não estava aqui na hora, só cheguei na hora que tinha acabado de acontecer, mas estava uma agonia aqui, todo mundo correndo. A polícia alerta a população para evitar saques de grande quantia, especialmente nessa época do ano. Deve-se, na verdade, também tomar determinadas medidas de prevenção, de segurança pessoal. Logicamente, um determinado valor de vulto, como esse, teria que ter uma atenção maior, até mesmo contratar um pessoal especializado para justamente fazer o acompanhamento dessas pessoas que vão ao banco fazer retirada de grandes somas. Pois é, está certo, o coronel Alexandre. que é o comandante CEPAM-1, as pessoas devem se precaver, porque você vai no centro ali com aquele movimento e deve aumentar ainda mais esse movimento, hoje está sendo paga pelas empresas, a última parcela do décimo, no décimo terceiro, que parcelou, e aí o movimento cresce no comércio. Você vai para lá, leva um monte de bolsa, uma bolsa gigante, que vai chamar na atenção. Vai no carro, aí deixa a bolsa tudo em cima do assento do carro, do banco, chama a atenção também, as pessoas devem ter todo o cuidado, ficar atentas e espertas. Você vai movimentar em grandes quantias as medidas cabíveis, fazer uma transferência online, sei lá, é melhor, mais seguro, é mais seguro, mais seguro, mais seguro, pela sua própria vida. Mandar um salve para o José Luiz, é o tio do Faísca, o bonitão. Mandar, o Faísca, vamos lá, está na hora de levar a Débora para a escola, também. O Daniel, também, o pessoal lá da RR, também, um salve. O Arnob, o Nikito, os meninos lá da R das Portas, também. Bom dia, bom dia para vocês aí, e bom trabalho. E mais a Meire, está assistindo a gente lá em Cedral. Bom dia, Meire, em Cedral também, os votos de um Feliz Natal para você, tá? Muito obrigado também. O Tiago e o Jumentinho, aqui no Comércio Informal, aqui na região central da cidade. O Sargento Lima, lá em Rosário, patente alta, bigode grosso, também, Feliz Natal. E para você também, viu, meu Sargento? Também, é, Thalisson, que veio lá de São João Batista, né, um salve para ele. Quem assim, mandou um bom dia para o Thalisson, meu filho, mas sim, quem é o pai, quem é a mãe, não sei, ele mandou dizer, oh meu Deus do céu, tem cada bisoleta, Mauro Roberto, da 205, lá na cidade operária, esse aqui chegou, veio com GPS identificando e tudo. E também mandou um abraço aqui para o Júnior e o pessoal lá da UPA, lá de Chapadinha. Olha, os taxistas também, mandaram um salve lá do, lá do, do Mateus, lá de Pedreiras, também. bom dia, bom trabalho aí para vocês, tá? Olha, são 6,25 agora, 6,25, 6,25. Olha, Natal de preços baixos, Varejão do Sul, você já sabe. É, lá é barato todo dia. Mosquiteiro, a partir de R$19,99, centavos. É, toalha de banho, R$9,99. Jogo de cama casal, R$29,99. Lençol, a partir de R$17,99. E ainda tem, travesseiro, R$13,99. Cortina, R$29,99. Capa para sofá, a partir de R$59,99. Natal de preços baixos, Varejão do Sul, até Papai Noel você vai encontrar lá. Ho, 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 ho. Tá lá, esperando você. Lá no Varejão do Sul, é isso. Além das ofertas, as novidades, você encontra lá. E lá é barato todo dia, a senhora já sabe. Segunda é barato, terça é barato, quarta-feira, hoje quinta-feira, mais barato ainda, sexta-feira amanhã. Então, vá lá, aproveite para fazer as suas compras. Lá no Varejão do Sul, exatamente. Lá é barato todo dia. Ali na Rua Grande, no centro, também. Exato. Isso, senhora. Boas compras, viu? São seis e vinte e seis, seis e vinte e sete já. Seis e vinte e sete. E você vai ver ainda, no próximo bloco, olha, teve uma missa que foi celebrada aqui na Igreja Santo Expedito, aqui na floresta, na comunidade aqui do Bairro da Liberdade, pela passagem do sétimo dia da morte daquele jovem, um rapaz aqui, aquele moço Bruno, que eu mostrei aqui essa semana, daquele acidente lá da curva do noventa, motoqueiro, que foi fechado, o cara fez a conversão para a direita, né, e aí o choque foi inevitável, acabou batendo duas motos. Uma delas era pilotada pelo Bruno, e infelizmente ele acabou morrendo, morreu na hora, morreu no local. O colega dele sobreviveu, que era o outro motoqueiro. Olha, o condutor foi apresentado essa semana lá na DAT, delegacia de acidente de trânsito, prestou declarações e vai responder em liberdade. A família fez uma caminhada aqui nas ruas aqui do bairro Floresta e liberdade para pedir justiça pela morte desse rapaz. Acompanhe. Tá na lente. Olha só, essa é a rua Tomé de Souza aqui na comunidade aqui do bairro da Liberdade. A gente desceu ainda há pouco aqui vindo da floresta da Igreja Santo Expedito, onde foi celebrada a missa de sétimo dia pelo falecimento do Bruno Santos Ferreira. O Bruno Santos Ferreira, nós estamos agora em frente à casa dele aqui na Tomé de Souza, a família dele ali. São vários amigos, vizinhos aí, muita gente ainda comovida e revoltada. Você imagina, agora nesse período de festa, Natal, Ano Novo, um período onde as pessoas se solidarizam, uma festa praticamente em família. Imagina como é que está a família e os amigos do Bruno. Tem que passar essa data sem a presença dele, só com muita recordação e muita lembrança. O Bruno foi uma dessas vítimas aí das fatalidades que acabam ocorrendo no trânsito, também fruto da irresponsabilidade, da imprudência praticada por algumas pessoas. Ele foi vítima daquele acidente que aconteceu ali na curva do 90, inclusive nós mostramos as imagens das câmeras de segurança, onde mostra que o motorista de forma irresponsável fez uma manobra indevida e acabou colidindo com a moto onde estava o Bruno e uma outra moto onde estava também o amigo da vítima. Muita saudade, até demais. Esse homem que acabou com a vida do Bruno no trânsito, ele destruiu uma família. O Bruno era filho único. O Bruno era um menino trabalhador. O Bruno não merecia o que ele fez. Ele acabou com uma família. Ele era o meu único filho. A única coisa que eu tinha de mais importante na minha vida. Está aí a dona Francisca, essa aqui, a esposa do Bruno. Bom, como é que você tomou conhecimento? Como é que a família recebeu essa notícia aí dessa tragédia que acabou acontecendo com ele? Eu, infelizmente, eu recebi através de um amigo dele. Eu estava no serviço. Tinha acabado de falar com ele porque a gente se falava todo dia de manhã quando a gente estava no serviço. Eu sempre desejava para ele um bom trabalho, que Deus abençoasse ele. Um dia florativo. Sempre dizia que eu amava ele porque eu sempre deixei isso muito claro para ele, que eu amava ele. Todo mundo que convivia perto da gente sabia o que eu sentia por ele. E o que eu quero dizer é que a justiça não descansa. A gente não vai deixar ele descansar pelo que ele fez. Ele acabou com a nossa vida. Ele era meu companheiro de todas as horas. Ele sempre estava comigo, com a minha família, com a mãe dele. Era só a gente aqui. Agora ele se foi e ficou só nós três aqui. Eu sou a sogra do Bruno. Era um germo para mim muito querido. Sinto muito pela perda. E, infelizmente, esse cretino matou o meu germo. Mas que ele vai pagar. Eu quero que a justiça seja feita. Enquanto não foi feita, nós não vamos descansar. Ele não vai ficar sossegado. Ele pode estar escondido. Ele pode achar que ele prestou um depoimento e ele vai simplesmente ficar em liberdade como ele está. Que essa justiça seja feita e que a morte do meu germo não fique impune. Em nome de Bruno Santos Ferreira eu faço esse apelo à justiça que não fique impune. Justiça! Queremos 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 justiça! Beleza, gente! Queremos justiça! Pois é. Olha, o condutor do veículo de acordo com as informações seria o senhor Judilson Meireles que apresentou lá na delegacia de acidente de trânsito falou lá que ele não tinha intenção não tinha visto que ele não tinha observado lá e ainda disse que o esse motoqueiro andou muito apressado tinha muita velocidade segundo o que ele relatou hoje ainda tem depoimento marcado para hoje o pai da vítima deve prestar declarações hoje lá na delegacia de acidente de trânsito Bruno Santos Ferreira ele tinha 25 anos né e aí antes teve uma uma missa celebrada lá na igreja Santo Expedito que fica ali na floresta no alto da floresta e depois eles saíram fazendo essa essa caminhada aí essas imagens aí foram depois cedidas pelas câmeras de vídeo monitoramento lá da curva do 90 que mostram exatamente o momento do acidente a conversão que foi feita lá pelo senhor Judilson que é o condutor do veículo olha lá ele lá ele sai de uma pista atravessa pra outra entendeu e aí pega as motos que vem transitando no mesmo no mesmo sentido provocando a morte de um e ferimentos em outro outro rapaz no outro motociclista as imagens aí do Bruno Bruno Santos Ferreira 27 de 1 de 93 a 13 de 12 de 2018 a família diz que vai continuar mobilizada pra que seja feita justiça no caso assim como o Bruno tem várias outras pessoas aí e isso é no Brasil infelizmente não se conseguiu ainda avançar nessa direção onde pra se punir esses crimes praticados no trânsito é uma dificuldade muito grande imensa e você vai ver no próximo bloco homem é preso aqui na capital acusado de estuprar uma criança de 7 anos e teve outro também lá de Lima Campos que esse lá ainda deram um corretivo nele deram uma surra nele claro que isso não é certo não, não isso não é certo não, não isso não é certo você tem que chamar a polícia entregar pra polícia e confiar na e confiar na justiça viu eu volto já um instante só é o bandeiradores que você tá acompanhando ao vivo são 6h36 gente são 6h36 olha a hora não perder os compromissos de vocês viu tá bom dia bom dia mais uma vez também pro senhor e bom dia mais uma vez pra pra senhor o salve aí também né pra Marcelo oi Marcelo salve pra você tá lá em em Monção pessoal lá de Monção também a Benílio lá em Pedreiras também o Marcos lá em Trisidela do Vale bom dia o pessoal também aí em Trisidela do Vale a Ilca ali na cidade de Itapé Curumirim oi Ilca bom dia pra você também uma ótima quinta-feira já vai pro trabalho não é não e também o o o Juarez que tá chamando o netinho dele que é o é o o Boquinha que é isso senhor Jair eu chamo o nome do menino certo chama o menino pra ir pra escola pra ir pro colégio isso que o menino não levanta senhor Jair o senhor quer chamar ele é pelo coisa ele chamar ele pelo nome não é não é senhor netinho senhor ô senhor joia pelo amor de Deus olha policiais da delegacia de proteção a criança e o adolescente cumpriram aqui em São Luís mandado de prisão contra o senhor Júlio Soares de Assunção ele aí esse moço aí Júlio Soares de Assunção pela prática de crime de estupro de vulnerável a vítima uma criança de sete anos após a identificação do estuprador a delegada Bianca Almada representou pelo pedido de prisão preventiva o mandado foi expedido e foi cumprido ontem pelo pessoal da DPCA delegacia de proteção a criança e o adolescente né depois que foi feita a constatação né a investigação feita a delegada solicitou e a justiça de imediato decretou a prisão desse senhor Júlio aí Júlio Soares de Assunção criança de sete anos viu criança de sete anos impressionante uma criança de seus detalhes viu coisa de deixar a pessoa assim estarrecida e lá na cidade de lá na cidade de Lima Campo o homem conhecido como Maninho acusado de abusar da enteada dele mesmo a menina de treze anos olha aí isso aí foi que o pessoal deu um corretivo nele lá ele foi denunciado pela companheira a mãe da menina que afirmou que a menina estava saindo do banheiro olha aí estava saindo do banheiro e aí ele abordou a menina entendeu e aí começou a beijar acariciar e tal e tal e tal e aí fez o ato com a menina sobre ameaça entendeu dizendo que se ele fosse denunciado matava ela e a mãe aí a mãe foi e denunciou não teve medo não foi e denunciou né houve a tentativa de fuga ele entrou lá pelo Matagal para tentar escapar quando a polícia cercou a casa e aí o pessoal agarrou ele lá escondido no trato num pé de acerola no quintal aí apanharam ele na acerola o pessoal ainda bem que a polícia estava lá por perto né exatamente já tinha pulado para o quintal de outra casa de outra residência aí a polícia não deixou isso aí foi só galho de acerola para não saber que galho de acerola fazia um estrago desse aí foi só galho de acerola que foi é exatamente pegaram escondido lá e disser ah tu gosta de esconder em acerola né então tome e a polícia não tá bom gente ele tomou das mãos do pessoal lá com ele tá todo lapeado de coisa de acerola ele foi encaminhado lá para 14ª delegacia lá de pedreira né esse seu maninho aí inclusive quando chegou lá na delegacia lá já verificaram que ele tinha outras passagens sabe por quê pelo mesmo tipo de crime ele já tinha abusado de outros casos de abuso sexual entendeu e ele tava numa liberdade condicional que é quando a justiça dá oportunidade pro cara se recuperar e tal e tal e voltar ao convívio social que ele fez olha aí cometeu cometeu o crime de novo e vocês aí senhoras que vão reatar começar um outro relacionamento preste atenção que aí vocês vão levar pra dentro da casa de vocês né essa moça lá com uma menina já de 13 anos e um cara já com histórico de violência sexual de estuprar e tudo ela botou o cara dentro da casa dela entendeu exatamente você tem que saber quem é o parceiro direito e tal e coisa e tal só tem que seguir sua vida eu sei mas você precisa saber quem é o parceiro que vai levar pra dentro de casa e tal você só tem filhos e filhos também né que esse cara não é distância não pra praticar o mal pra fazer o mal o mal ele faz de qualquer jeito olha atenção olha eu quero falar agora com você que adoro economizar todo mundo gosta de variedade quem que não gosta é poder pagar por um preço justo por um produto de primeira linha né produto de qualidade é isso você tem que aproveitar mesmo então o lugar certo pra você comprar é claro que é no Magazine Luiza é exatamente você pode procurar lá tem sempre uma loja pertinho de você aí sempre com os melhores preços do Brasil no Magazine Luiza tem TV geladeira fogões smartphone notebooks tablets e muito mais tudo 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 pra você renovar a sua casa inteira e também um detalhe não vai gastar muito não só com produtos de grandes marcas e descontos incríveis isso sem falar nas promoções que você só encontra lá no Magazine Luiza é isso mesmo não gaste tempo procurando por aí em outros lugares você não vai encontrar não o Magazine Luiza tá lá esperando você de portas abertas você não vai se arrepender Magazine Luiza tem tudo pra você e pra sua casa vem ser feliz São Luís na loja do Magazine Luiza baixa o aplicativo Magalu no seu celular que você confere as ofertas e já vai direto entendeu é tem Magazine Luiza aqui no centro na rua grande loja climatizada o wi-fi na loja o atendimento daquelas moças bonitas que tem lá entendeu lá no Magazine Luiza ali da do João Paulo ali também na Avenida São Marçal e como trata a gente bem aquelas moças viu e lá na Coab ali na Avenida Jânio de Albuquerque parece que elas são treinadas pra falar com a pessoa e lá no Maiobão ali na MA 201 frente ao Maior e agora lá em São José de Ribamar também tem o Magazine Luiza é essa madrugada teve um acidente ali no retorno da Fuquilha e deixou uma pessoa ferida a colisão envolveu um veículo palio conduzido por uma mulher e um Renault dirigido por um jovem olha aí essa imagem feita já agora de manhã sempre foi na madrugada o acidente amanheceu lá olha lá o carro lá madrugada é perigosa não é no trânsito meu Deus do céu segundo as informações olha lá os três os três rapazes que estavam no carro lá parece que estavam voltando de uma de uma balada e aí a população já foi cercando eles lá disse aí bandidoido e tal olha ó motorista e tudo ainda bem que a polícia chegou se não era assalto também e o pessoal acha que esses que provocaram o acidente aí voltando da balada ó já cercaram os três lá e ali é movimentado olha aí você viu motorista de ônibus é mototáxi todo mundo cercou logo ele lá e aí já a viatura lá no local olha o estado olha a senhora lá dentro do carro lá ferida esperando lá é o socorro lá do bombeiro lá para ser retirada aí do veículo que era a senhora que estava dirigindo outro carro e a polícia lá no local meu Deus ela foi levada para o hospital não foi revelada a identidade dela dessa senhora está lá a ambulância que chegou logo depois para fazer a remoção dela que ela ficou presa nas ferragens diante da ali você viu que ficou o carro foi uma pancada violenta olha lá um dos rapazes lá que é de camisa branca e mais outros dois que estavam no outro carro que a população cercou e a pessoa quer dizer eu fugi logo depois do acidente mas nem deu tempo porque chegaram rápido motoristas o pessoal que fica por ali pelo retorno da fuquilha olha eles três lá sem camisa outro de camisa branca aquele outro lá e aí cercaram ele imediatamente aquele outro com uma mochila lá e aí o pessoal foi chegando disse assim aí encheu logo de gente para abordar os três exatamente não a polícia já estava lá não teve agressão não foi só logo cercar para ele não sair da área não sair do local não teve não porque a polícia já estava lá de imediato e aí conduziu eles para a delegacia também a vítima conduzida para o hospital socorrão 2 que é o mais próximo lá da fuquilha meu deus a pancada foi muito doida destruído praticamente destruído né segundo as informações teria furado o sinal lá né e a condutora que a senhora lá que eu já mostrei lá no carro lá precisou ser imobilizada lá pelo pessoal dos bombeiros para ser levada em segurança para o hospital mas você foi encaminhada pela equipe do 6º batalhão foi a primeira equipe a chegar no local ô major Marcelo o Adriele está falando com você aí rapaz ô comando vai entende aí Adriele está falando com você sobre esse acidente aí é está na audiência aí mas tem que falar com o Adriele também senhor exatamente olha olha meu amigo meu amigo preste muito bem atenção tem gente meu que quando sai para cuidar da saúde quer fazer igual com quem vai na feira quer economizar quer economizar quer pechinchar isso aqui é a grande realidade a clínica da família já tem um preço muito bom sem abrir mão da qualidade é por isso que ela é a única que trabalha com os mesmos médicos que atuam aí nos grandes hospitais eu conheço é muito desses que estão na clínica da família trabalham em grandes hospitais agora se você vai encontrar consultas exames em alguns realzinhos mais barato por aí isso é bom se eu desconfiar desconfie porque pode ser que a qualidade não seja dessas coisas como diz o ditado não adianta você mastigar um elefante se pode se engasgar com um mosquito olha que coisa bonita saiu para consultar dê a sua saúde a importância que realmente ela merece vai direto para a clínica da família a senhora paga barato e tem a qualidade no atendimento isso é que é olha clínica da família tem na Guajajara em frente a Pneu Aço na Deodoro bem próximo ao Liceu e também ali no Turu próximo à saída do Parque Vitória em frente ao Poço do Ipiranga é lá no Turu também tem um excelente serviço de odontologia que você já sabe eu venho falando sempre para você para você cuidar da sua saúde dos seus dentes sua saúde bucal lá na clínica do Turu anota os números aí por favor por gentileza lápis e papel sobre a mesa já? pois não então 389-4122 certo? e 988-787885 esse é o WhatsApp lá da clínica da família vai lá só consulta agende lá que está querendo fazer economia se você pode pagar barato e ter um atendimento de qualidade aí na clínica da família é isso que você tem que fazer exatamente e você vai ver ainda no próximo bloco você vai ver ainda no próximo bloco homem é preso é é uma quadrilha que foi presa lá é um jogo de acaso de jogo de azar é um jogo de azar o cara tinha lá arma lá era um bingo arma e dinheiro lá a polícia levou todo mundo para a delegacia o cara tinha lá até uma pistola dessas aí de uso restrito das forças de segurança essa que eles chamam que é a quadrada que eles chamam quadrada que é o ponto 40 aguarda aí que eu volto já é o bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo bom dia mais uma vez gente bom dia mais uma vez você pode ainda tem tempo você pode continuar mandando aí o whatsapp 991 661463 isso é o nosso e aí você manda também pode ligar direto na produção 32143014 é o número você pode você pode ligar vai lá no portal de notícias em a10.com.br se preferir manda um e-mail também é b2-slz arroba sistema difusora ponto com e pode ir lá no blog silva alves bandeira 2 você acha lá também muita notícia informação você encontra lá 6h52 gente 6h52 doutro motorista da prime plus também tá na sintonia tá aí também manda um salve também pra silvana trocadora é é um salve pra 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 bebe cervejão e marquim do lira isso aqui é coisa do tigibu 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 nunca mais ele apareceu aí também o pessoal lá de gamileira em bacabeira também um salve aí pra você e o manuel lá do São Cristóvão também senhor manuel bom dia uma ótima quinta-feira pra você bom trabalho viu é e o pessoal também lá em urbano santo nielma também é também é o marcos é motorista de carrinho lotação você é lá na área aí tá aqui bacana também marcos bom dia pra você e feliz natal é José Rocha do Angelim também José Rocha feliz natal pra você muito obrigado a todos os votos aqui todos vocês né é também a a Cleia é tá lá em Vargem Grande e e e e também a Samara obrigado viu Samara tá lá em Nina Rodrigues também tá exatamente e olha o homicídio foi registrado na estrada do arroio do povoado da Altabira a vítima foi identificada com o Carlos Alves Moreira estava pilotando uma motocicleta e a esposa dele estava na garupa meu Deus né quando o Honda Civic se aproximou o homem que estava com carona sacou da arma e afetou quatro disparos atingindo o seu carro na moto ele morreu na hora morreu morreu no local a vítima de acordo com informações da polícia era fazendeiro ele foi atingido por cerca de três tiros na cabeça e também foi ferido nas costas com esses disparos que acabaram sendo feitos o crime tem característica de acerto de conta e está sendo investigado lá pela está sendo investigado lá pela polícia né meu Deus ao que tudo indica a polícia trabalha com a a suspeita de crime de pistolagem de encomenda encomenda essa é a principal suspeita e olha em cumprimento a mandato de prisão foi preso lá em Passo do Lumiar o foragido da justiça Évene da Silva Cordeiro mais conhecido como Nego Éve 36 anos de acordo com a investigação ele seria é integrante de uma quadrilha denominada indústria da morte olha esse pode que atuava é lá em São Pedro da Água Branca 699 km de São Luís ele cometeu vários assassinatos ele é cometido vários assassinatos essa organização aí negócio de indústria da morte esses assassinatos de acordo com a polícia todos teriam conotações políticas de acordo com as informações da delegacia especial de Passo do Lumiar que é responsável pela localização do foragido ele estava aqui essa quadrilha vitimou várias pessoas inclusive incluindo o suplente de vereador identificado como Orlando Pedrosa Rocha que foi assassinado a tiros em junho de 2009 lá naquela cidade onde o grupo é baseado nessa cidade lá e aí ele com esse modo de crime veio se esconder aqui no município de Passo do Lumiar estava escondido aí indústria da morte e além desse crime de suplente vereador ele teria vários outros praticados lá junto com esse grupo os outros integrantes do grupo também ainda não foram presos ainda estão identificados mas estão foragidos e acharam esse aqui boiando aqui em Passo do Lumiar para onde ele veio para Passo do Lumiar esconder aí né é o período da Negoeve ele é conhecido Negoeve e lá em Imperatrina no bairro Bacuri foi montada uma operação feita pelo esquadrão Águia Força Tática que resultou no fechamento esse é o segundo em menos de uma semana que eles fecham lá fechamento de uma casa de jogos cerca de 10 pessoas foram conduzidos para a delegacia olha lá o negócio estava bombando lá no bingo bingo encontrado lá arma celular dinheiro vários outros objetos documentos de veículos apostado lá o veículo também tem mais nada para jogar então joga esse carro aqui que eu estou enjoado da cara dele ele joga lá no bingo aí arma celular inclusive o dono desse negócio aí estava lá no quintal da casa com aquela pistola lá uma .40 que é de uso exclusivo das forças de segurança deveria ser de uso exclusivo das forças de segurança mas hoje em dia a maioria dessas armas estão na mão dos criminosos aí ele chama essa é a minha quadrada ele fala essa é a minha quadrada eu não saio de casa sem beijar minha mulher e levar minha quadrada ele fala assim ainda dizem se relaxa quando eu saio de casa esses malucos aí ainda fala assim tá então deixa eu só agradecer aqui beleza aqui sim major Marcelo obrigado aí viu major Marcelo entendeu a Adriele aí muito obrigado ele fica lá na sintonia só tu me dizer Adriele que ele fica na sintonia aí direto o condutor do veículo também foi para o hospital daqueles meninos lá que estavam no carro aí a suspeita de que ele estava voltando da balada com ingerindo bebida alcoólica ele como ele estava sentindo ele estava doendo estava sentindo dore aí os policiais mandaram levar a polícia levou lá para o socorrão o motorista desse carro também do palio além da senhora e aí está lá sendo medicado a guarnição está lá esperando ele assim que ele tiver alta levar ele direto para a delegacia entendeu levar ele direto para a delegacia então obrigado aí mais uma vez comandante Marcelo lá do 6BP que foi que fechou essa ocorrência aqui ô Jurandir lá em Barreirinha um abraço para você o seu Riba Dona Sônia Laí Laiane e o pessoal lá em Barreirinha também bom dia para você o Pascoal lá em Santo Amaro bom dia Pascoal para você também obrigado valeu minha gente uma ótima quinta-feira para vocês todos aí muito obrigado assistam a seguir o Bom Dia Maranhão hashtag partiu fui